Quais é que são os cantinhos mais comuns deste género que podem comprar? Se calhar para o pessoal aqui da Europa, Portugal e afins, Espanha, é mais fácil encomendar da União Europeia devido ao problema das alfândegas. Os Estados Unidos também podem encomendar, mas às vezes há problemas com alfândegas. Às vezes o pessoal tem um bocado de azar com isso. E então, tal como eu estava a referir, se forem aqui da Europa, de Portugal, por exemplo, podem encomendar este que eu vos mostrei da CleanCantino. Se quiserem arriscar, podem encomendar um da loja do Dave Canterbury, da Pathfinder School. Muitos de vocês já devem conhecer o Dave Canterbury a nível de bushcraft e sobrevivência. É um gajo que percebe do que fala. Tem uma loja onde vende produtos dele. E então, deixa-me só, vai passar para aqui. E então, tem este aqui da CleanCantino, que podem comprar na Inglaterra. Não sei se já tinha referido. Podem mandar vir a Inglaterra. Eu vou pôr aí o link da loja. Já mandei vir de lá algumas coisas. Não tem muita coisa de campismo, nem de bushcraft, nem nada disso, nem de sobrevivência. Mas tem recipientes, nomeadamente da CleanCantino. Os portos são relativamente baratos. Este da CleanCantino é de 1 litro e 182, tal como eu vos disse. É um bocadinho mais de 1 litro. Se quiserem arriscar, como eu estava a dizer e mandar vir dos Estados Unidos, podem mandar vir este da loja do Dave Canterbury. Tem aqui a dizer Petfinder School. Neste momento já está bastante preto. Tem sido bastante utilizado, lá está, para desinfetar a água, fazer chás, chocolates quentes, inclusive. E este da loja do Dave Canterbury já tem 1 litro. Tem exatamente 1 litro. Ok? Podem ver que é relativamente mais pequeno que o da CleanCantino. A nível da boca é igual. As próprias tampas são iguais. Esta aqui só tem estes coisitos aqui para dar melhor aderência, mas é igual. Uma é cambiável, por assim dizer, com a outra. Podem trocar uma com a outra. As bocas são iguais. Aliás, este é o cantil que eu trouxe para aqui, que tem a minha água, que eu estou a utilizar para beber. Do Dave Canterbury. A nível de copos, se quiserem, mais uma vez, tem este da GSI. S inoxidável. Ou então, o copo que vem com a garrafa do Dave Canterbury, que é maior. Tem aqui este copo. Onde é que está? Espero que vocês consigam ver aí. GSI. Não sei se é possível. GSI. É um copo. Tem capacidade de meio litro. Depois tem este. Aqui com o símbolo do Dave Canterbury. Deep at Finer School. Este é do Dave Canterbury. E tem uma coisa bastante vantajosa, que são marcas de medições. Tanto em onças, como em mililitros. 750, 600 e 500 mililitros. Estão a ver? Além de que é um bocadinho maior. Sendo assim, é um bocadinho maior do que este aqui. Porque este tem a capacidade de meio litro. O da GSI também é da loja do Dave Canterbury. Costumo 12 dólares, que são para aí 7 ou 8 euros. Mas são capazes de encontrar também no Reino Unido, ou cá na Europa, para mandarem vir. Este, do Dave Canterbury, já vem com a garrafa, com o cantil. Aliás, vocês na loja de Dave Canterbury, se quiserem comprar o cantil, não conseguem comprar isoladamente, individualmente. Só conseguem comprar o conjunto do cantil, mais o copo do cantil. Ok? E pá, tem uma grande combinação. Outra solução que vocês podem arranjar, se acharem que vão ter dificuldade em arranjar um copo deste género. Confesso que cá em Portugal não veis onde o possam comprar. Não é fácil de obter. Tem que procurar, se calhar, em Inglaterra ou noutros países. Se acharem que têm dificuldade, tal como disse, em comprar um copo destes, que caiba aqui, de forma a ter uma solução, um conjunto destes extremamente operacional, podem fazer outra coisa. Compram uma lata destas, neste caso, diz aqui tea, já está um bocado apagado, era uma lata para guardar chá, diz coffee, para guardar café, deste género de latas que são em aço inoxidável. E serve perfeitamente no cantil destes. Ok? E neste caso podem ferver quase um litro de água, salvo erro, aqui numa coisa deste tamanho, que é consideravelmente maior que o copo do cantil. Ok? Solução simples. Já não me lembro quanto é que isto custou. Mas, pá, vejam no continente, no jume, em pé-mercados deste género e podem ter uma solução simples como esta. E então, rapaziadas, estamos a chegar ao final do vídeo. Foi isto que eu vos quis transmitir, a nível de cantil, a nível das várias hipóteses que têm no mercado, quais as vantagens e desvantagens de cada uma delas, O que é que eu normalmente procuro num cantil? No fundo, ao falar nas vantagens e desvantagens, falei-vos basicamente nos critérios que eu avalio e procuro num cantil para considerar o cantil o mais eficaz possível. E para mim, com a oferta de mercado que existe, o cantil mais eficaz, tal como vos disse, é deste género que vocês veem aqui. Um destes dois. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Pá, eu acho que é importante fazer este tipo de vídeos, visto que o cantil, tal como disse no início, é das coisas mais importantes, dos artigos mais importantes que vocês podem transportar para o mato. Aliás, eu neste momento só te falar, estou cheio de cedo. Muito bom. Água mesmo fresquinha. Então, rapaziada, foi isto o vídeo. Espero ter-vos dado algumas luzes no Kudoká Cantil. Achei que o vídeo havia de ser importante para esclarecer alguns pormenores em relação a isto. Espero que tenham gostado, como já disse. E então, vemo-vos no próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.